Chegou a parte boa, 10 horas 42 minutos, põe na tela os aniversariantes do dia Hoje quem está de aniversário é o papai, o Clóvis Coelho, né papai, babão, está ali cuidando do filhote, coisa linda, parabéns Clóvis Parabéns também para o marceneiro Ronaldo Valentim que completa mais um ano de vida, felicidades Felicidades também para Laís Melzi que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira Felicidades para o nosso amigo designer, o Vinícius Marque, muitas felicidades Vinícius